Olá, está começando mais um mundo acadêmico e nossos entrevistados de hoje são os professores e doutores de agronomia que estão organizando a sétima feira do empreendedor rural aqui na FIB que vai ser no dia 26 de maio. Agora a gente vai conversar com o professor Dr. Luiz Vitor Crepaldi e João Paulo Wittaker. É isso mesmo? Isso. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Prazer é meu. Prazer é o nosso. E quero que vocês expliquem um pouquinho, pode ser um ou outro, explicar como que vai ser essa feira, como que é, já estamos na sétima edição, né? Então explica um pouquinho pra gente como que vai ser essa feira, como que estão os preparativos para a feira. Bom, Lucila, esse é o sétimo ano que essa feira acontece aqui na FIB. É uma feira organizada no sentido de atender tecnicamente não só o aluno, mas também os produtores rurais aqui da região de Bauru. É uma feira também que ela vem com o intuito de apresentar produtos, apresentar técnicas de cultivo, manejo, qualidade do produto. Isso abrangendo tanto o lado técnico de um aluno, de um profissional, de um engenheiro agrônomo, como um produtor rural, desde o pequeno, daquele familiar, até o mais tecnificado. Onde a nossa região aí a gente tem pecuária, uma região frutas, próprio eucalipto, e também a cana-de-açúcar, né? Que é o forte da nossa região. Então é uma feira que vem pra agregar a parte técnica, né? Dos alunos, dos produtores rurais. Então a gente faz com muito carinho pra trazer esse pessoal da região. Uma feira que é gratuita ao público e a gente tem sempre essa expectativa de atender a necessidade que o produtor rural precisa dessa parte técnica. Certo. Então assim, não vai ser só pra aluno, vai ser também para aluno. Porque produtores rurais de toda a região também podem vir. Isso. A gente busca essa integração, né? Então é pro produtor rural já ter a oportunidade de conhecer aquele futuro técnico que vai estar fazendo uma visita na propriedade dele, um técnico que pode estar tanto de uma forma autônoma ou representando uma empresa. Então já um contato direto entre o profissional e aquela pessoa que é contratante e a disseminação técnica de cultivo. Certo. João Paulo, explica pra gente como que vai funcionar. A gente sabe então que vai ter os produtores rurais, os alunos, mas como que vai ser essa interação? Vai ter algum expositor? Como que vai funcionar no dia da feira? Isso. A parte interessante dessa feira, ela agrega então vários expositores. Então as empresas de Bauru e região que atuam nesse ramo agropecuário vão poder estar presentes e mostrando seus produtos e serviços. Então é um momento, assim como o professor Luiz disse, de integração. Então as empresas vão poder expor seus produtos, seus serviços, os alunos vão entrar em contato e o público que puder comparecer, aí fica o convite para o público comparecer nessa nossa nova feira. Lembrando que é gratuita e que pode, é aberta a todo o público, não só daqui da FIB. Exatamente. Quem se sentir interessado, porque gosta do ramo agronômico, pode vir aqui, entrar em contato conosco. Nós vamos recebê-los muito bem. Certo. E explica um pouquinho como que é esse incentivo para os alunos da FIB empreender. Porque vocês, né, é uma feira empreendedora, né, para empreendedor rural, mas como é que funciona? Por exemplo, sai da FIB, sai da faculdade e vocês incentivam eles a empreender. Conta um pouquinho dessa importância de empreender. Bom, Valercia, como que funciona? Hoje aqui na instituição a gente tem uma novidade que agora é a empresa júnior, né, da agronomia. Ela está iniciando as atividades. E como que funciona? O produtor rural vem até a instituição ou aciona via telefone e os alunos vão fazer uma visita com um custo mais reduzido para ter essa interação, essa troca, né. Então, o produtor está abrindo a propriedade dele para os alunos irem disseminar o conhecimento deles. Nisso, o produtor remunera, normalmente, um valor simbólico para ter esse deslocamento. E o aluno vai, junto com o professor orientador, disseminar essa informação. Então, vai sanar o problema que o produtor tem, seja ele em qualquer área, seja a parte de sementes, a parte de adubação, irrigação, ou para quem trabalha com forragem, o que for a instituição, ela tem um canal para atender esse produtor rural de uma forma que haja essa interação faculdade-produtor rural. Então, a feira, ela vem com esse intuito também. Para que já comece essa interação, para conhecer o aluno, para saber como é a formação, tanto formação profissional, mas também como que é o caráter de cada um, já ter aquela relação e essa afinidade com esse meio. Porque a área rural é uma área bem simples, é muita afinidade entre as pessoas. Então, é o convite que a gente faz para as pessoas virem até a instituição. Para quem é de Bauru, da área urbana, venha também. O pessoal procura a gente bastante, que tem uma flor em casa que não floresce mais, um jardim que está feio. Venha aqui na feira ter esse feeling, aprender um pouco mais, não só com os alunos, mas com os professores também. Todos os professores são doutores, formados em lugares renomados, que estão aqui para dar essa informação. A gente não vai cobrar nada da pessoa, porque é uma área que tem essa afinidade. Então, a gente vem para doar mesmo esse tempo para as pessoas que vêm até a gente aqui. Então, assim, conta para a gente por que é em maio. Tem alguma data especial para ocorrer em maio, essa feira? Então, é devido principalmente à comemoração do agricultor familiar. Então, nós temos essa vontade de poder comemorar nesse mês essas datas especiais. Então, juntou a nossa vontade com uma data muito importante no nosso setor agronômico. Certo. Vocês querem falar um pouquinho sobre a programação da feira? Como que vai ser? Porque é das 8h às 5h da tarde. Isso. Como que vai funcionar a nossa feira? A nossa feira tem a parte de exposição de empresas e a gente também tem a parte de exposição de campo. Então, o que tem no nosso campo? A gente tem diversos hortaliças já no ponto de colheita para o produtor conhecer a variedade, saber o manejo, como que está funcionando. Temos também uma parte de algodão sendo cultivada, uma parte de mandioca também, que na nossa região aqui tem também um cultivo comercial interessante. Então, são várias as culturas que vão estar ali prontas para o produtor ou a pessoa que tem curiosidade de saber como que é o cultivo. Às vezes, quer cultivar em casa e não tem por onde começar, a feira é uma boa oportunidade para estar ingressando também numa atividade, seja ela por hobby ou agricultura. E vocês vão ensinar as pessoas, vão dar um norte para elas? Sim, sim. Toda a orientação técnica vai ser dada nesse dia. Essa feira também tem uma parte cultural, que é responsável pelo quinto ano da agronomia. Então, os formandos ficam pela parte de gastronômica. Então, esse ano, na programação, a gente vai ter o porco no rolete. Ela é comercializada através de convites na hora ou antecipado. É um almoço. É um almoço que acontece no meio da feira. Esse ano, a gente está com um patrocínio do Senar e a Top FM. Então, a Top vai estar com toda a parte de sonorização, sertanejo, animando essa festa. Vai ser um grande evento aqui dentro da FIB. É um evento que já se consolidou dentro da instituição. Quem já veio, vem todos os anos. Não só pela parte de campo, pela apresentação, mas também pela animação. Quem é do meio agronômico sabe que toda festa agrícola é muito animada. Então, a gente convida o público para estar presente no dia 26. É um encontro sempre muito gostoso receber as pessoas aqui na instituição. Lembrando que a FIB está sempre aberta. Certo. Vocês esperam quantas pessoas, mais ou menos? Para virem até o evento. A gente tem assim, esperar, a gente espera muita gente sempre. A gente tem sempre uma expectativa. Isso, porque a gente sempre fica, principalmente a nossa região que tem assentamentos familiares, né? Todos eles são convidados. Então, tem ano que vem muitos ônibus, tem ano que vem um pouco menos. Então, tudo depende também do clima, né? Então, se estiver chovendo muito, o agricultor não sai da propriedade. Tem que ficar cuidando. O transporte também dificulta um pouco, né? Na nossa região, o solo não ajuda muito por causa do transporte. Mas, quando o tempo faz bom, a feira sempre está bem movimentada. Certo. Mas tem uma expectativa, assim, de público, mais ou menos? Ó, o que a gente pode falar? Só de alunos já gira em torno de mil e poucos alunos, né? Juntando as partes de agrícola e da parte de engenharias, né? Então, já aí já dá uma noção do tamanho do evento, né? Então, a gente espera aí em torno de 2.500 pessoas aí. É um público que a gente pode estar considerando como ótimo. E além do network, né? Que a feira, ela proporciona. Tem alguma interatividade entre os participantes? Então, Priscila, esse ano, exclusivamente, a gente vai ter o campeonato de truco. Está organizado aí por um dos docentes. Então, o campeonato que já está disputado. Bastante inscrição já. Então, o pessoal é que gosta de jogar truco. Vem para a FIB passar esse sábado com a gente, se divertindo, interagindo com os alunos. E tem troféu também no final para o ganhador. Isso, tem um prêmio simbólico, né? Para quem conseguir chegar lá, porque é muitas duplas, né? Então, é bem acirrado. Mas é isso, é passar o sábado feliz, alegre. Como é fazer, visitar as pequenas propriedades, né? Então, é sempre bem uma acolhida, né? Então, é o que a gente quer. A gente quer acolher as pessoas que vêm na feira, do mesmo jeito que os produtores acolhem a gente quando vai fazer as nossas visitas técnicas. Certo. E o evento acontece uma vez por ano. E, assim, quanto tempo vocês demoram para conseguir organizar, tudo certinho, o evento do próximo ano? Normalmente, a gente já leva seis meses antes para definir o próximo. E, mesmo assim, a gente vê que é apertado. Porque é um grande evento. Isso. A gente depende muito da questão de patrocínio. A gente aciona as empresas do intuito de não ter nenhum ganho de capital essa feira. O único custo que tem é para alugar a parte de tenda, dispositor. Então, não é para gerar renda. E sim disseminar conhecimento técnico. Essa é a nossa... E gerar o network também que é interessante. É esse link, né? Muitos negócios devem ser gerados através da feira, dos sete anos de feira que já... Isso. Sete anos. O que eu posso falar, né? A cadeia do agronegócio é imensa, né? Ela começa desde a pessoa que vendeu a semente, o adubo, a fábrica que fabricou onde foi colocada a semente. Então, a cadeia, ela é muito grande. Então, você consegue ver dentro da feira essa grande cadeia. Pode ver embalagens. Então, é completo, né? A parte de trator. Então, é uma feira que a gente tenta sempre, todo ano, ser a mais completa possível. Certo. E fala um pouquinho, João Paulo, sobre a área que o senhor atua aqui dentro da faculdade. O senhor é doutor também. Isso. Também. Pois é. A gente atua aí nas disciplinas de agricultura, né? E eu também atuo na área de produção e tecnologia de sementes. Então, nós temos já em campo, né? Algumas áreas que foram semeadas pelos próprios alunos. Eles que também organizam essas áreas que vão ser agora demonstradas tecnicamente, né? Eles acompanham. Então, o curso também não oferece só essa questão teórica, né? Então, o aluno... Tem a prática também. E tem bastante espaço. Tem muito espaço. A gente anda pela faculdade e a gente vê. Tem o campus aqui. Tem essa grande característica de ter essa área para poder fazer toda a experimentação. Então, digamos, o aluno põe a mão na massa. Então, é interessante porque o aprendizado se complementa com essas atividades práticas, né? Não só na teoria, que às vezes pode cansar o aluno. Por ser um curso rotineiramente noturno, sendo diurno aos sábados, a gente tenta fazer com que o aluno, no sábado, né? E o aluno, no sábado, implemente a sua teoria a campo. E aí a gente consegue colocar vários experimentos que eles mesmos, né? Como eu repito, colocam a mão na massa e acompanha o desenvolvimento das lavouras. Então, por exemplo, nós temos a área de uma coleção agora grande de plantas forrageiras, né? Muito interessante para o setor pecuário, de alimentação animal. E temos também, na exposição esse ano, uma área de aveia preta e aveia branca, que são outras forrageiras também muito interessantes no período de inverno, onde há uma grande escassez de alimentação para animal. Não sei se você percebeu recentemente essa seca que a gente enfrentou, né? Com certeza teremos um ano muito problemático com relação à alimentação animal nessa época do ano. Então, a tecnologia que a gente também quer mostrar é que é possível você conduzir áreas de produção de alimento, mesmo numa situação climática não favorável, né? É lógico que, implementando as técnicas mais modernas de irrigação, enfim, isso pode ser muito mais favorável e financeiramente com grandes retornos. Mas, enfim, a feira vai ter possibilidade de mostrar todos esses aspectos relacionados à agricultura e a essas produções de forrageiras também. Vai ter algum tipo de curso durante a feira? Alguma aula, palestra? Esse ano vai ter a demonstração de campo, né? Então, a gente é no campo, a gente vai explicar as culturas, como que é o processo de cultivo, de manejo, mas essa parte de palestra, esse ano, a gente resolveu retirar. Certo. E fala um pouquinho sobre a sua área de atuação aqui na Filipe. Bom, aqui na instituição eu leciono na parte de construção rural, paisaginos, floricultura e também na parte de gestão de resíduos da água indústria. Então, posso comentar um pouco mais dessa última parte, né? Bauru, problema atual da questão dos resíduos, né? Então, qual que é a importância da gente gerir essa gestão do resíduo? Muitos hoje levam para o aterro sanitário, então tem um custo oneroso para levar para o aterro e hoje a gente está transformando esse resíduo em adubo orgânico. Hoje na nossa região aqui a gente já tem empresas que tratam o esgoto e o lodo do esgoto, que é um resíduo, transforma-se em adubo para voltar para a lavoura. Então, é um adubo de baixo custo, de alta qualidade e que é totalmente verde para o meio ambiente, né? Então, a gente tenta fazer Bauru se tornar uma cidade que faça da melhor forma possível essa gestão. Ainda não temos ainda uma estação de determinado esgoto, mas quando a gente já tiver apto a funcionar, que já funcione da forma correta. E que já tenha vários profissionais preparados para... Então, a gente tem a certeza absoluta que quando essa estação já estiver em funcionamento, essa questão de resíduo, ela vai ser totalmente já sanada pelo número de profissionais que já saem preparados, né? Então, aqui na instituição eles têm aulas específicas, aula prática, normalmente tem 45 dias de aula prática para ver como que é o processo inteiro, de como ele vem um resíduo. Então, a gente tem o costume da nossa residência, né? De juntar o resto das frutinhas, jogar no nosso lixo e tem aquele mau cheiro, né? Então, quando a gente faz essa gestão da forma correta, não tem cheiro algum. Então, as pessoas falam mais... Quando a gente fala de lodo de esgoto, a pessoa já torce o nariz, né? Não, aquilo não tem cheiro algum. Quando o processo é totalmente tecnificado da forma correta, não tem cheiro, gera um produto de alta qualidade que é usado na agricultura. A gente tem que se reeducar. Na verdade, é isso mesmo. Então, a gente já tem um preconceito, né? E tanta coisa hoje já mudou, né? Nessa questão, é a mesma coisa da qual o professor João estava falando, manejo de irrigação, né? A gente também tem aqui um docente especialista em irrigação. O que é irrigação hoje? Muita gente acha que é ligar uma bomba e deixar a água molhando aquela cultura. E mal ele sabe que existe um tempo adequado de quanto irrigar, quando vai ligar de novo. E que muitas vezes se produz mais molhando menos do que ligando. Então, tudo isso é técnica. Então, a gente está aqui na instituição para passar isso. Não só para quem vem aqui estudar, mas para quem vem visitar, pode levar essa informação. Esse conhecimento, né? Essa informação. E a maioria ou todos os professores da FIB de agronomia são doutores? A maioria. A grande maioria. Se não for todos, quase a totalidade são doutores. Isso dá mais credibilidade ainda para o curso de vocês. Sim, é. Ele, na verdade, hoje o curso já é conhecido nacionalmente, né? Como um dos melhores da parte de particular, né? Então, uma das escolhas é essa, né? O corpo docente forte. A gente tem uma área agricultável considerável aqui. E essa área, você vê a diferencial, ela é irrigada de forma automatizada. Então, a gente pode fazer qualquer teste. A gente teve agora há pouco tempo o dia de campo da soja irrigada. Então, faz o diferencial, né? Para o aluno já ver. Quando faz a irrigação sem irrigação, é totalmente diferente a produtividade. Certo. E o curso de agronomia, ele é mais masculino? Como que vocês, hein? Tem mulher? Tem mais homem? Não, isso já ficou no passado. É um mito. É um mito. Não existe mais. Hoje, todo mundo tem acesso. Quem tem vontade, faz. Basta ter vontade. Não tem questão, não tem mais do que a vontade da pessoa. Certo. E é um curso promissor? Sim. A agricultura, ela nunca vai estar embaixo, né? Porque todos precisam se alimentar. E hoje em dia, a nossa região agora, com a questão de biomassa, né? Então, gerar energia para o país é uma missão agora também para o pessoal da agricultura, né? A gente queima o bagaço da cana, a própria palhada hoje, ela é colhida e é colocada na caldeira. Então, é um... nunca vai deixar de existir, né? Então, é um profissional que vai estar sempre em alta dentro do cenário nacional. E tem muitas áreas para seguir. Vixi, muitas. Muitas. Vocês querem falar algumas? Nossa, é tão grande. Então, você pode perceber, desde a piscicultura, hoje a gente vê um mercado enorme de peixe ornamental. Então, desde essa parte de escavação de tanque, da própria alimento, como vai ser gerada essa ração. Porque a ração é feita com materiais vegetais, o milho, a soja, com vários vegetais. A gente tem a criação de suíno, criação de vaca de leite, uma região também forte nessa produção. Nossa região produz abacaxi, produz avocado. Então, é imensa o leque do engenheiro agrônomo atuar, né? Então, vamos convidar todo mundo a vir até a feira, que vai ser realizada no dia 26 de maio, das 8 da manhã às 17 horas. Então, se puder convidar o pessoal para vir. Estamos, então, na esperança que todos possam compartilhar conosco um dia gostoso, de muita tecnologia. Enfim, é um dia que, diferente dos demais, a gente pode recebê-los de braços abertos e será um prazer para nós compartilhar esse momento, essa nossa vontade de poder expor as melhores técnicas e os melhores produtos e serviços que Bauru, apesar de tudo, tem uma grande quantidade de empresas no setor agropecuário que podem também ajudar a nossa agricultura regional. E fortalecer Bauru como um polo, já é um polo grande, de centro do estado de São Paulo, é importante para a agricultura. Então, fica o convite. E aproveitar essa oportunidade, esse momento. Lembrando que é gratuito. Isso. É uma feira gratuita. Gratuito para todos. Só enfatizando o que o João falou, né? Você que está nos assistindo, venha para a nossa sétima feira. Para quem é também da área profissional e empresa, a nossa instituição está aberta para receber vocês, para montar um evento. Não é cobrado nada. A gente teve agora o dia de campo da soja. A empresa vem, monta. Nosso intuito é disseminar informação, seja ela para quem for dessa área da agricultura. Certo. Está aí o convite do professor e doutor Luiz Vitor Crepaldi e João Paulo... Ih, acertei o nome do professor. Acertou. Então, a gente fica por aqui. Todos convidados para a sétima feira do Empreendedor Rural. E esse foi o Mundo Acadêmico da FIB. E esse foi o Mundo Acadêmico da FIB.